Olá malta, bem vindos ao novo Passat GDI, o melhor rumo que isto faz, com caixa DSG de 6 velocidades, brutal, 5 lugares, 4 portas, formato limousine, e um desportivo à série. Ok, se calhar deixe-me entusiasmar um bocadinho. É o Passat GTE, é híbrido, e este som que vocês estão a ouvir é falso, é sintetizado pelas colunas. Vamos então parar aqui um bocadinho, só para conhecer o Passat GTE, amigo do ambiente e amigo do entusiasta da condução mais desportiva. Portanto, falando então aqui da motorização que tem o Passat GTE, tem um motor 1400, 4 cilindros, turbo, com 156 cv, e tem 250 Nm binário, que não é assim muito expressivo. Mas, pois, tem um motor elétrico que produz o equivalente a 115 cv de potência e 330 Nm binário. Isto não se soma bem, mas a potência combinada destes dois motores resulta em 218 cv e um binário máximo de 400 Nm. E isso é impressionante. A caixa, como eu tinha dito, é uma DSG de 6 velocidades, funciona muito bem. E o que é que acontece? Este Passat GTE, em modo GTE, que é o modo mais power, despacha o 0 ou 100 em 7.5 segundos. E despacha também, nesta categoria, o 0 ou 100 em modo totalmente elétrico. E ainda para atender um bocadinho as rodas. Aqui dentro, tem todo o ar de um Passat normal. Tirando uns pequenos apontamentos aqui em azul, que dá assim um ar mais GTE, temos aqui um painel dianteiro que parece um verdadeiro virtual cockpit da Aldi. Temos aqui, temos aqui tudo estas informações, assim, digitais. Podemos também meter assim coisas clássicas, por exemplo, ficar assim os manometrozinhos. Podemos mostrar a navegação, por exemplo. É muito, muito fácil leitura. Tudo muito porreiro. Depois aqui, temos o infortainment. Vou só aclarar aqui a comercial. Tem aqui o infortainment, que tem tudo. Rádio, tem mídia, tem ligação Bluetooth ao telefone, tem comandos de voz, que realmente é um bocadinho parva à senhora. Não me entendo muito bem, mas pronto. Nós não nos entendemos. Temos a navegação. Ele é touch, mas também tem estes botões aqui ao lado para aceder facilmente a estas coisas todas. Temos também aqui na parte do carro toda a logística para mostrar como é que estão as baterias, que consumos é que estamos a fazer, qual é que é o nosso range, como é que está a ser feito o fluxo de energia quando está a fazer as regenerações e o uso dos dois motores. Portanto, faz aqui todos estes gráficos para nos mostrar o que é que se está a passar. Temos aqui em cima este relógio, que eu não acho particular graça, porque é um bocadinho normal. Parece um Casio. Depois, aqui em baixo, já vou depois mostrar o Start Button. Temos o modo GTE, em que mete aqui o Passat a funcionar no modo mais agressivo, a usar os dois motores. Temos aqui o E-Mode, que basicamente podemos pôr isto em modo totalmente elétrico. Modo híbrido ou modo de Battery Charge, que basicamente serve para usar o motor de combustão para estar constantemente a carregar as baterias para ser usado depois, mais tarde se quisermos, em modo totalmente elétrico. Aqui atrás, muito espaço. Eu tenho aqui um generoso espaço que faz pernas, tenho um encosto central. Os bancos são em duas peles, pele de alcantara e pele normal, o que dá um toquezinho muito correiro. Os da frente têm alguma largura exagerada, o que faz com que eu ando aqui a dançar um bocadinho no banco. Portanto, são desportivos, têm bom apoio lateral, mas eu ando aqui muito a dançar, de um lado ao outro, o que é uma pena. Depois, e aí temos a bagageira, que é elétrica e tal, mas que não ficou assim particularmente prejudicada pelo facto de ter baterias. Portanto, continua com uns generosos 400 litros. Só fazer aqui um pequeno walk-around. Continua sóbrio, continua sóbrio. Tem aqui estas saídas falsas de escape, que é uma pena. Tem pequenos apontamentos para avisar a malta que se trata de um GTE, de um desportivo. Detalho engraçado, das maxilas de travão em azul. Vai-lhe um ar sempre engraçado. E esta frente aqui desta grelha, que também fica muito bonita com este friozinho aqui à volta. E o carregador das baterias é aqui à frente. E é isto? Eu gosto até, não tinha assim esta ideia do passado. E com esta cor, com estas jantes, com o teto panorâmico, com aqueles pequenos apontamentos em azul, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que funciona muito bem. Portanto, vamos dar mais uma voltinha. Vamos embora. Podemos arrancar em modo totalmente elétrico, que é o que eu estou a fazer neste instante, e-mode. E aqui temos uma capacidade até de 50 km em modo totalmente elétrico. Ela utiliza até 120 km por hora. Portanto, pode andar até 120 km por hora, mais ou menos, antes de entrar o motor a combustão. Depois temos, que arrende novamente no e-mode, temos aqui o modo híbrido, em que ele já usa os dois motores da melhor maneira possível. Quando é solicitado, usa os dois motores. Quando não, então faz uma gestão automática dos dois sistemas. Depois temos o modo de battery charge. Básicamente, ele sempre pode estar, sempre que temos parados no trânsito, ele está a carregar as baterias. Mas, pronto, andamos exclusivamente a motor de gasolina. E ele está sempre a tentar carregar as baterias, que é que quando a gente precisar, temos ali as baterias prontinhas. E depois temos o modo GTE. O modo GTE é o modo mais desportivo, mais agressivo, que usa os dois sistemas. O que acontece? Ficamos com um sonzinho falso, de sintetividade aqui dentro, mas é onde o GTE tem a disponibilidade máxima. E realmente nota-se, porque temos aqui o motor elétrico, a preencher os vazios do leg do motor a gasolina, que é pequenina, 1.400, para ter 150 cv tem que ter alguma sobrealimentação. E realmente esses vazios são preenchidos com os 330 N de binário do motor elétrico. E isto puxa sempre em qualquer regime, porque é fantástico, portanto tem aqui o melhor dos dois mundos. Agora, assim, que estilo de vida é que isto se adequa? É muito fácil, isto serve perfeitamente para a malta, durante a semana, vai para Lisboa, vai para o seu local de trabalho e consegue carregar em casa e também carregar no trabalho. E, portanto, consegue andar durante a semana, a maior parte das vezes, uma vez que isto é um plug-in, um híbrido plug-in, consegue carregar em casa, depois consegue carregar no trabalho e consegue fazer as suas resolcações diárias em modo totalmente elétrico, porque ele anda bem, puxa bem, quando se quer dividir mais um bocadinho. Ainda tem ali a gasolina no repósito, mete em modo GTE, umas patilhazinhas e diverte-se. Portanto, consegue aqui o melhor dos dois mundos. Eu acho que estes híbridos plug-in são um excelente compromisso para o futuro. Agora, como é que se faz aqui a gestão das baterias? Portanto, pode ser carregado aqui internamente o carro, pode ter um módulo de charge e usamos o motor de combustão, que é a coisa mais ineficiente que uma pessoa pode fazer, mas pronto, usamos para carregar as baterias. E depois, nos postos de carga rápida, a 3.6 kW, conseguimos fazer a carga das baterias, do 0 para os 80% a 100%, em 2 horas e meia. Se for em casa, um bocadinho mais lenta, 2.3 kW, demora 4 horas e 15. Portanto, também não é assim, é uma tarde. Não é espetacular, mas também não é de todo mal. Depois, a nível de autonomias, este carro tem 1.700 kg, portanto, já é um carro pesadoso por causa das baterias, os motores elétricos, está tudo arrumadinho muito bem aqui à frente. Temos um motor elétrico de um lado e um motor a combustão do outro lado, também é pequenino, 1.400, está ali muito arrumadinho, não ocupa espaço nenhum. Depois, o que é que acontece? Com o depósito de 50 litros de gasolina que este carro tem, a Volkswagen promete 1.100 km de autonomia. Mais de 1.000 km é um valor que impressiona. Atenção. Passado. É divertido conduzir, tem que ir pé de grito GTI. Pá, tem. Conduz-se muito bem, apesar deste som ser falso. O binário é aquilo que mais nos completa, é um binário que nos acompanha, que nunca deixem ficar agarrados. A visibilidade é ótima. O tablet é baixinho e eu vou bem sentado como eu gosto. Vou baixinho, apesar dos bancos não me suportarem tão bem como eu gosto. Vou bem baixinho. São confortáveis. Tenho uma alta visibilidade na estrada. O cockpit virtual, inspirado na Audi, também é giríssimo. Funciona muito bem. Tem muito bem, muito dias de sol, vê-se perfeitamente. Está muito bem calçado. Tem os pneus largos e bons. Tem muito gripe. E mesmo assim, este motorzinho, a complementar com o motor elétrico, às vezes aqui em situações de estrada meio úmida, conseguimos aqui alguns patinantes de roda. Portanto, imaginem a porcinha que este bichinho não tem. Agora, coisas que me têm irritado aqui um bocadinho na parte do cariz mais desportivo. É as reduções. O que acontece? Uma pessoa sempre que faz uma redução é de pé ao travão e reduz. Até vou complementar aqui com esta, para mostrar o que é que eu estou a falar. Vou aqui em modo GTE, não é? 2.000 rotações, 3.000 rotações, tal. Vou em 4ª velocidade, começo a travar, 3ª, 2ª e ele baixou as rotações todas. Estão a ver? Cortou o motor a combustão para privilegiar o recarregamento das baterias. E agora deixou-me aqui em modo elétrico, só quando eu voltar a carregar um bocadinho mais, é que ele voltou a acordar. O que acontece? Nas reduções e nas travagens, eu gostava de controlar a travagem com a redução de caixa e não posso, porque ele desliga o motor a combustão e eu estou aqui, feito estúpido, a desligar e ele não faz nada. É o que mais me tem irritado, é tirar-me esta capacidade de controlar as reduções, que ele não me deixa fazer aquilo que eu quero. Tenho pena disso. Para algumas pessoas, pode ser este som for sol, mas também, para mim não me incomoda muito. Eu sou da era digital, do grande turismo e da Playstation e tudo mais. Portanto, estou habituado a estes sons. Pá, não me afelizes, não me afelizes. Até é ótimo, lá fora não se ouve nada, podemos passar pela vófia e os gajos nem vêem. A gente vai a esticar aqui as mudanças porque também não faz barulho e cá adiante vamos a curtir milhões. Portanto, não me aborrece. Há coisas piores. Então, falando de preço, o preço deste Passat está ali ligeiramente abaixo dos 47 mil euros. Mas, em contrapartida, como é habitual nestes carros híbridos, elétricos, plug-ins, essas coisas todas, têm imensos benefícios fiscais. Imenso. É o IVA, é o imposto automóvel, é o IRC para as empresas. A nível de rivais, eu encontrei assim dois rivais que eu acho destaque aqui para o Passat JT. Um deles é o Lexus IS300H, que é basicamente assim também um salume com um limusine com quatro portas, cinco lugares, também tem um motor a gasolina, se bem que o dele é um 2.5. Tem aquela caixa de variação contínua, que é um bocado irritante. E tem até um bocadinho mais de cavalos, tem ali 223, acho eu. A nível de preço, custa a partir de 41 mil euros, portanto é mais barato. Mas eu acho que, ao pé desta caixinha DSG, não tem qualquer tipo de hipótese. Este carro tem um cariz mais esportivo e o Lexus tem um cariz mais de estradista, descansadinho. Apesar de ter um bocadinho nada mais de cavalos, leva um segundo do 0-100 de bailo, portanto este é um segundo mais rápido do Lexus em arranque e, portanto, este também tem a vantagem de ser um plug-in, não é? E, portanto, tem aquela parte boa de poder carregar e fazer 50 km de modo de aumento elétrico. O Lexus, nem pensar nisso, faz quatro ou cinco e já vai com sorte. O que me leva aqui à conclusão, este Passat GTE não é um GTI, não é um verdadeiro esportivo. Mesmo com este somzinho assim um bocadinho mais falso em modo GTE, é impossível fazer as reduções. Me irrita bastante, bastante. Fiquei muito irritado com isso. E depois experimentar aqui o Passat. Ainda assim, eu prefiro este ao IS300H. Ache este com mais personalidade, mais entusiasmante. Tem as duas vertentes muito bem definidas. Consegue ser um estradista ou um citadino muito calmo, suave, muito relaxante. E depois, em modo GTE, faz aqui um burulhinho engraçado. Tem as patilhas, tem um trabalhar de caixa, ouve-se um pouquinho do motor. Ele tem um chassi bom, é competente. Apesar de ter 1700 kg, é competente, curva bem. E eu gostei dele. Eu gostei dele. Este aqui, mesmo assim, é um tração dianteira. É verdade, o Lexus é um tração traseira. Mas também não senti falta disso. Não senti falta disso. O Lexus puxa sempre com a toada um bocadinho mais tranquila. E este não. Este é um bocadinho mais nervoso. E isso contagia. E um carro contagia. E consegue ser também tranquilo ao mesmo tempo. Entusiasma-me. Entusiasma-me. E pronto. E foi isto. Espero que tenham gostado. Conte-me um desastre no Facebook. Subscreva o nosso canal de YouTube para receber as novidades sempre pequinhas. E agora vou pôr aqui em modo GTE. E vamos lá na segunda. Está bom? Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri